O rádio ainda é um veículo extremamente veloz, mesmo com toda a tecnologia e com todas as plataformas e mídias que temos, porque a partir do momento em que um jornalista observa um ato, uma ação, ele já pode entrar no ar e relatar isso aos seus ouvintes, enquanto que em outras plataformas você leva um pouco mais de tempo. Com relação à interatividade, nós temos essa possibilidade quando você tem um bom produto, seja ele no campo do entretenimento ou seja ele na área do jornalismo. Aqui nós vivenciamos esses dois lados. Se você oferece um bom produto, um questionamento, se você busca uma resposta, com certeza o seu ouvinte vai participar, porque hoje o ouvinte não quer apenas ouvir o rádio, mas ele quer interagir, ele quer dar a opinião dele, ele quer participar de alguma forma para dizer que ele existe. Não há mais passividade no cidadão de ouvinte de rádio ou mesmo aquele que está apenas à frente de uma emissora de televisão, um canal de televisão. Ele precisa participar. E a internet trouxe isso e é uma expansão maior ainda. O rádio é isso, para mim continuar ativo, vivo. O que precisa mudar e algumas emissoras já estão fazendo, estão conseguindo, é o seu conteúdo, o que você vai oferecer para essa nova geração. Você não pode pensar no rádio de 20, 30 anos, quando você não tinha a velocidade da internet, mas você pode usar a internet como um complemento da sua mensagem, do que você deseja para o rádio. Ele ainda vai sobreviver um bom tempo, desde que avance na tecnologia para oferecer qualidade. Bare uma passagem. E planta,